Você me espere, viu, Kathleen? O que que ela tem, mãe? É porque eu tirei o celular dela Que é passar o dia todo enjogando Free Fire E criança é pra brincar, correr, pular Aí eu tô levando ela num lugar ali Bom que só pra ela brincar E moça, ela não tem, não tem, mãe? Tem sim, o parque da criança Eu nem vou gostar desse parque, véi Aqui é o melhor lugar pra trazer sua criança Ô, Kathleen Não quebre nada aí não Pelo amor de Deus, viu Aqui tem um tendero pra pagar Vamos lá! Cellular, modular, interactive, modular, ring, 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 banana phone. Ping pong, ping pong, ping pong, ping, banana phone. It's no baloney, it ain't a phony, my cellular, bananular phone. Don't need quarters, don't need dimes to call a friend of mine. Don't need computer or TV to have a real good time. I'll call for pizza, I'll call my cat, I'm on my house, I'm a chair, I'm basically going around the room. I'm going to get me, beijing, jing, jing, jing. A phony manqueta, ela caiu. A põe fecha aqui não viu, porque senão ela vai chorar. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau.